Sejam bem-vindos a mais uma feira aqui no Moda Center Santa Cruz. Agora vocês conseguem ver um pouco da imagem aérea aqui do Moda Center Santa Cruz. Tínhamos mostrando um pouco desse gigante aqui pra vocês. Aqui nós encontramos 6 mil vagas para carros gratuitos. Hotéis vocês encontram também aqui dentro do Moda Center Santa Cruz. São 19 hotéis. Aqui pra comprar vocês encontram mais de 9 mil box e mais de 700 lojas. Então é muito local que vocês encontram aqui pra compras no Moda Center Santa Cruz. E aí a gente vai mostrando mais um pouquinho dessas imagens pra vocês verem a grandeza e a movimentação que está nesses três dias aqui. Oi pessoal, eu sou Mari França e estou apresentando hoje essa live pra vocês. Vamos mostrar um pouquinho da movimentação do Moda Center nesses três dias de feiras. Está muito movimentado. E aí nós vamos mostrar os setores pra vocês acompanharem essa movimentação. Acompanharem um pouquinho do que vocês encontram aqui no Moda Center Santa Cruz. E eu vou chamar Rodolfo no setor vermelho que eu soube que ele está com uma personalidade. Vai apresentar pra vocês. É isso aí, Rodolfo. É com você. Oi Mari França, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia pra você que está acompanhando essa live aqui no Moda Center Santa Cruz. Hoje eu quero falar com vocês o seguinte, pra você que acha que um centro de compras populares e atacadistas no interior de Pernambuco não tem fashionistas. Olha essa roupa preparada aqui por Jackson Andrade com tudo que vende aqui no Moda Center Santa Cruz. Pra você também que não visitou o Moda Center, não chegou por aqui e achou que viseiras só se usam na praia. Você não acha que eu ia estar no Moda Center nesse sol a pino amassando meu cabelo com boné, né? Então, hoje eu quero convidar vocês com esse look feito aqui no Moda Center pra gente visitar tudo que tem por aqui e conhecer muito mais do Moda Center Santa Cruz. Ô Mari, você falou aí que eu estou com uma visita exclusiva, uma visita ilustre? Pois é, eu estou sim. Ele já está aqui no Moda Center entre os setores vermelho e amarelo. Ele já se espalhou por ali pra se refrescar, fazer algumas compras. E aí eu quero chamar vocês pra gente conhecer quem é esse nosso convidado ilustre na live de hoje aqui no Moda Center. Você que está acompanhando, já segue o Moda Center nas redes sociais, tá bom? Acompanha tudo por aqui. Ó, ó, eu já achei ele aqui. Vem cá, bem atriz, se fazendo que está tudo combinado. Olha ele aqui, ó. Jorge Feitosa, meu amigo. Oi. Tudo bom, Jorge? Tudo bem. Bem-vindo de volta ao Moda Center. Muito grato, muito grato ao Moda Center, muito grato a você, né, por estar aqui nessa live. Quer uma aguinha de coco? Eu vou querer. Vamos lá, seu Célio, por favor. Aqui com o seu Célio, uma água de coco. Tudo bom, seu Célio? Boa tarde. Ô, Jorge, enquanto seu Célio está ali preparando a água de coco, está com calor, como é que está? Chegou quando aqui no Pernambuco? Cheguei ontem. Mó calor, nossa, está muito quente. Aqui a água de coco. Valeu, seu Célio, obrigado. Célio ou Sérgio? Célio. Ah, muito bem. Seu Célio. Uma quintura muito grande, mas Santa Cruz é isso, né, altas temperaturas na moda, na confecção, né, aqui no Moda Center. Essa temporada está prometendo os movimentos começando no sábado, fim de semana completo de movimentação. Eu achei muito interessante essa proposta, né, eu acho que isso deve continuar, deveria continuar e estimular a compra em qualquer dia da semana, não só, né, numa alta temporada. Bem, nós hoje vamos também conversar um pouquinho contigo, Jorge, a respeito da nova coleção que você teve lá no Line Up, na lista de marcas que desfilaram na Casa de Criadores, gente. E aí, me fala como é que foi essa experiência. Vamos chegar aqui um pouquinho pra gente ter luz. E me conta aí, Jorge, como é que foi essa experiência, rapaz, tu na Casa de Criadores. Ah, inacreditável. Eu lembro, em 2017, quando eu participei do EMP, você fez uma entrevista comigo, né, falando a respeito de várias coisas, inclusive do meu desejo de participar da Casa de Criadores. Já tentava há um tempão e, enfim, não acontecia, mas dessa vez, graças a Deus, aconteceu. Foi maravilhoso e maravilhoso poder apresentar a Feira da Sulanca num evento tão importante da moda brasileira e também da moda internacional, que é a Casa de Criadores, né, que lança novos estilistas, novos criadores. E foi fantástico, assim, aparecer lá como estreante e como estreante apresentando Santa Cruz Capibaribe e a Sulanca. Muito bem, eu soube, eu estou aqui, estive lá com você acompanhando e eu vi que o Moda Center foi um dos apoiadores desse seu trabalho, a estreia da Sulanca, né, comentadíssimo nas revistas, Jackson Araújo, Vogue, enfim, vários veículos comentando isso. E o Moda Center esteve junto com você apoiando essa ideia. Como é que foi a importância disso pra ti? Pra mim foi muito importante, assim, ter um apoio do Moda Center Santa Cruz. Minha carreira vem crescendo e acontecendo junto com o EMP, né, que é promovido pelo Moda Center Santa Cruz. E, assim, sem dúvida nenhuma, eu achei super importante, achei fundamental ter vocês do Moda Center Santa Cruz junto comigo nessa empreitada. E eu acho que é isso, eu acho que parceria é isso, sabe, é ajudar quem tá perto, é ajudar quem promove, um vai promovendo o outro e a coisa vai acontecendo, assim, eu só agradeço a todos que fazem o Moda Center Santa Cruz por esse apoio, ao menininho que tá como o novo síndico, mas a todos que fazem parte do grupo Moda Center Santa Cruz, assim, agradeço imensamente, espero que essa parceria continue por muito e muito tempo, muitos anos. Muito bem, que bom, então seja bem-vindo de volta, ele tava aqui, a gente tinha combinado tudo, essa água de coco foi tudo combinado. Tudo atriz aqui. Tudo atriz, é, é. Então, vamos dar um passeio aqui nas ruas, nos boxes, pra gente encontrar a realidade que você demonstrou na coleção. Exatamente, vamos lá, porque eu acho que é isso, é muito bom a parte criativa e tudo, mas o pé no chão é o que move, sabe, você tem que ter o pé no chão e a mão agarrada ali no saco de sulanca e de mercadoria, amarrando tudo e vendendo. Tem que ser assim. Pois, muito bem, vamos lá agora visitar alguns boxes, a gente agora vai entrar no setor vermelho, esse lado aqui ficam as lojas, como vocês que estão acompanhando a live já conhecem, certo? As lojas no meio dos setores também tem mais boxes que são intermediários entre o amarelo e também o vermelho e aqui, ó, tá muito movimentado. A gente, hoje, hoje eu tô correndo risco de cair, de tropeçar, de bater nas, barrar nas pessoas. Então, tá acontecendo todo esse cenário nessa temporada de final de ano, o que tá sendo bacana demais, movimentando a economia, novos clientes que começam a comprar aqui, Jorge, pelo viés do varejo, vem comprar pra família, vem comprar pra presentear toda a turma na família em casa e acabam virando atacadistas. O que você acha disso? Eu acho essencial, assim, eu acho essencial essa junção, né, do atacado e varejo, mas a gente sabe que o foco do Moda Centro de Santa Cruz é o atacado e você falou uma palavra que é muito importante dentro do estudo, o novo, assim. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, contribuir pra, pra que aquela pessoa que já é cliente, aquela marca, né, pessoa que já compra aqui, que já é cliente, que ele continue comprando, mas também trazer novas possibilidades de compradores, de investidores aqui com as marcas de Santa Cruz Capibaribe. E lá na Casa de Criadores, por exemplo, muita gente não conhecia o termo sulanca, ou o que era sulanca, e a partir do momento que eu passei a das entrevistas e falar, as pessoas se demonstraram muito interessadas em saber o que era a feira e o que era o Moda Centro de Santa Cruz, porque dentro da minha proposta de coleção, eu falava justamente isso, do início da feira, usei esse mote como tema, mas do que é hoje, porque não é mais como era lá no início, não é mais a banquinha de madeira na rua, no centro da cidade. Hoje a gente tem uma estrutura gigantesca e super organizada, que é o Moda Centro de Santa Cruz. Então isso é fundamental as pessoas saberem e conhecerem isso, entendeu? Essa iniciativa de a gente estar aqui trocando ideia com um grande estilista, um nome importante pra gente, uma referência pra quem tá estudando moda, pra quem tá vendendo, essa iniciativa de tá criando esse conteúdo pra você que acompanha a gente, visa justamente isso, Jorge. demonstrar, tentar ser o mais claro, o mais tangível possível desse imenso universo que é o Moda Center. Vamos continuar andando por aqui pra gente encontrar novidades. Eu queria agora conversar contigo, pra gente pegar algumas peças, se você quiser ficar à vontade de fazer perguntas aos confeccionistas, pra gente, olha só, hora por outra, tô assim olhando porque tem um movimento muito grande. As carroças nas canelas, né? As carroças nas canelas. É, acontece muito. Então, a gente tá aqui se organizando pra nem derrubar ninguém, nem cair, nem derrubar o cinegrafista que tá aqui numa luta danada. Tem até uma produção aqui atrás segurando, afastando as coisas, mas é isso. Vamos entrar agora nos boxes, o que você acha? Acho que essa rua daqui é uma rua interessante pra gente visitar, cheia de luxo. Olha essa marca. Olha o tamanho, o tamanho disso aqui. Esse daqui é um dos pontos onde os produtores e confeccionistas, eles compram vários pontos de venda, unem e fazem uma estrutura, fazem uma estrutura de um ponto só. Sorria, Jorge, você tá sendo filmado, viu? Olá, boa tarde, tudo bom? Estão aí vendendo, fazendo um lanchinho pra trabalhar. Bem-vindo. Olha, tu gosta disso aqui, né, Jorge? Me conta. Boa tarde, tudo bom? Bom, e aí, essa é uma estética bem da nossa identidade. A experiência da feira, né? Aquela camisa que a gente conhece como a camisa do agricultor, do lavrador, daquela pessoa mais simples, né, que tá lá mexendo com a terra e que eu acho que é super a cara do que era a feira, mas que continua aqui até hoje. Ainda tem aquela pessoa que vem e compra isso. Eu, inclusive, gosto, às vezes, de fazer uma composição. Por mais que esse produto esteja estratificado, colocado pra um público mais velho de agricultor, ou uma camisa de trabalho, enfim, eu, às vezes, gosto de ter uma peça dessa porque remete muito a uma identidade. E nós, os jovens, os influenciadores e as pessoas que seguem muito moda, querem também peças assim. E dentro dessa ideia, você pode usar a ideia, a estética e fazer uma coisa nova. Não precisa ser, né, o vintage, pegar o antigo e usar como o novo. Você pode fazer uma coisa retrô, pegar a ideia do antigo e fazer uma coisa nova com essa ideia, né? Muito bem, muito bem. A gente já entrou aqui na rua? Pode sim, pode sim. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, qual o seu nome? Rivonaldo. Rivonaldo. Há quanto tempo o senhor trabalha fazendo esse tipo de peça? Faz tempo que vem da minha mãe, dos meus pais, que eles vêm passando pra gente, a gente continua. Olha aí, tá vendo? É uma coisa que não apareceu agora, né? E que assim, que bom, parabéns, tá continuando, né? Com uma coisa que é tão à cara do que é nosso e, enfim, eu acho que não tem que faltar, sabe? Esse tipo de mercadoria aqui. A tradição e o contemporâneo convivendo juntos e gerando negócios, né? Eu acho que é isso. Muito bem, obrigado. Parabéns, viu? Vamos continuar aqui esse nosso rolê aqui dentro da Rua B, no setor vermelho, comentando tudo o que tá acontecendo aqui. Tem lingerie, tem saia jeans. Gente, saia jeans. Tem até aqui alguns modelos plus size, ó, de umas pessoas mais cheinhas. Olha aqui quantas opções. Deixa eu... Aqui, ó. Nosso cinegrafista tá pegando tudo. Esse short aqui, com certeza, ó, um tamanho 44. Posso citar o nome da marca? O nome dessa marca chama Vassalos. Olha que legal. Você que tá aqui no setor vermelho, passa aqui pra levar moda plus size pra sua cidade, pra fazer compras com alto benefício, custo-benefício muito bacana pra você vender no Brasil todo. E que o plus size é uma tensão, porque plus size já existe, desde que o mundo é mundo, existem pessoas plus size. Mas que graças a Deus que faz pouco tempo, né, lá em São Paulo, por exemplo, as pessoas começaram a reparar na moda plus size há uns 10 anos. Isso é pouco tempo relacionado ao que a gente tem de produção, de confecção, né. Mas e que aqui você vai encontrar roupa pra todo tipo de pessoa, pra todo tamanho. Acho que isso é essencial. É uma demanda nova de consumidores. Nem tão nova, mas que uma oferta que tá... A oferta é nova, né. Então tem muito campo pra que essas pessoas que vendem plus size cresçam. Eu passei lá no setor azul hoje, tem uma loja que tava com a porta fechada. E é uma loja de plus size. Tava com a porta fechada e os clientes ali esperando a loja liberar um pouco de espaço, porque tinham clientes dentro da loja comprando, enfim. Olha, aqui a gente chegou no outro box, que aqui é com moda infantil. Ai meu Deus, que coisa boa. Olha só quanta... Pro plus size, pro infantil, pro lingerie. Quem tá vendendo aqui nesse box, pode falar com a gente um pouquinho? Deve estar atendendo algum cliente, porque aqui é muita gente. E assim, é muito bacana que vocês possam tá aqui no Moda Center, visitar com calma. Venham pra cá, tudo bom? Venham pra cá com roupa confortável, traz uma aguinha na bolsa, pra poder se apropriar realmente disso aqui. Vem pra cá, Jorge. Pra poder se apropriar desse universo. É muita coisa, são muitas ruas. Façam listas. Quem tava essa semana no Instagram, lembra de Viviane Hollenberg, hein? Ah, que fez a transmissão no AMP. Pois é, Viviane veio visitar aqui o Polo, fez listas, entrou na internet, fez uma pesquisa bem bacana, listou tudo que ia comprar, pesquisar, e veio pra aqui pro Moda Center, comprou com muita tranquilidade. Eu gosto bastante dessas camisas aqui masculinas, Jorge. Vamos dar uma olhada. Olha só, me fala um pouquinho, a tua marca é uma marca de moda masculina, a Jorge Feitosa. E o que você vê hoje com relação ao público masculino? Os homens estão se modernizando, modernizando o olhar, comprando produtos que nunca compraram. Como é que funciona isso? É, eu acho que isso já acontece, já é uma realidade. Quando eu comecei lá em São Paulo a produzir as minhas peças, por exemplo, ninguém fazia camisa com esse tipo de estampa floral. Raramente alguma marca ou outra que era mais por uma questão conceitual acabava fazendo. E tipo, eu comecei a fazer e no início foi bem complicado. Mas hoje, vê só, no centro popular de compra, a gente já consegue ver isso com a facilidade. E assim, já é da rotina do homem. Eu não diria o homem moderno, eu diria o homem normal, sabe? O homem comum. O homem comum, ele já tá absorvendo isso. Dentro de uma escala de compra de moda e de consumo de moda, na verdade, o homem sempre é o retardatário. É aquele que, por último, dentro de um grupo de consumo, que vai aderir às novas estéticas. Mas hoje o homem normal, ele já tá, sabe? Já sabe que é assim, né? Então, muito bem, obrigado. Veio como é bom conversar com essas pessoas que estão ali. Jorge também é professor de moda lá no Senac, em São Paulo, não é isso? Eu fui professor de moda na faculdade Senai. Senai. É, mas eu tô fora da faculdade desde a metade desse ano ainda. Dei aula em outra faculdade, na Anhanguera, também numa matéria da pós-graduação. Mas agora eu tô dando aulas particulares lá no meu ateliê. Aí dentro de vários assuntos ligados à moda, como também aulas práticas, modelagem, costura. Olha, por isso que eu tava dizendo, é muito importante que a gente converse com essas pessoas que são ligadas na história, no futuro. A gente agora parou aqui ainda no setor vermelho. Daqui a pouco a gente vai pro setor verde, num box de moda praia. Olha, você tava falando da questão dos homens aderirem a essas novas estéticas. E a gente já tem ali cuecas com estampas muito transadas, muito descoladas. Aqui é 60, rua B, o número do box. Vamos dar um giro agora indo lá pro setor verde. Olha isso aqui, Jorge, que bacana. Bonito, né? Tem desde a pegada mais tropical, a pegada mais esportiva. Tem muita coisa por aqui. Agora, você que tá aí nos vendo, eu vou voltar aqui pra Mari. Mari, a gente já volta, tem muita coisa aqui. A gente vai pro setor verde. E depois, a gente vai passear mais com o Jorge, conhecendo mais coisas aqui do setor verde. Agora é com você, viu, minha amiga? É isso aí, Rodolfo. Muito obrigada. Como vocês viram, gente, o setor vermelho muito recheado de novidades aqui. E que coisa bacana a gente receber Jorge Feitosa, um estilista renomado aqui da terra, que veio fazer uma visita ao Moda Center Santa Cruz, conferir um pouquinho das nossas novidades. E aqui no Moda Center Santa Cruz, vocês contam com uma equipe de bombeiros civis pra dar todo o suporte. Gente, temos ambulância, temos todos um cuidado aí pra que se alguém passar mal, acontecer alguma coisa, o Moda Center vai dar esse suporte aqui pra vocês. E aí vamos continuar essa live mostrando mais um setor do Moda Center Santa Cruz. E agora, Nara Leandro, está no setor amarelo e vai mostrar um pouquinho. É com você, Nara. Então, Mari, eu tô aqui no setor amarelo do Moda Center Santa Cruz e, olha, já encontrei o box da Sadaf Menina. Olha quanta variedade de vestidos que a Sadaf oferece aqui. Sadaf Moda Feminina, tá no Moda Center Santa Cruz, viu? Entre os setores vermelhos e amarelo, bem no corredorzão, que é conhecido como a Avenida do Moda Center, você vai encontrar a Sadaf. É moda feminina bem do lado da RCR, que é referência aqui em moda masculina. RCR produz todos os artigos da moda masculina, desde a bermuda de brim, a blusa gola polo, a camiseta, ao tecido de algodão, jeans, olha esse regatão, olha essa aqui, ó, que é aquela mais comprida, tá aqui. O pessoal adora. RCR é referência em estilo, bom gosto, qualidade, malha 100% algodão. Olha, clientes atacadistas e varejistas de todo o Brasil compram na RCR porque eles têm, assim, ó, todos os artigos e também todos os tamanhos. A RCR trabalha com o infanto juvenil, com o adulto. E olha essa tendência aqui, Mari, que muita gente procura para o verão, a moda RCR masculino é, assim, atemporal. Toda estação que o cliente vem aqui, ele encontra novidades como listados, jeans, tem muita coisa bacana. Super recomendo para você. Então, aqui no Moda Center, como eu sempre gosto de frisar, em todos os setores o cliente encontra moda feminina, masculina, um do ladinho do outro. E, às vezes, é difícil de localizar, né? Onde é que tá, Nara? Menina, baixa o aplicativo Moda Center Santa Cruz e você vai encontrar todas essas marcas que eu mostro para vocês. Já falei e vou sempre repetir. Tá procurando moda com o melhor preço do Brasil? É aqui no Moda Center Santa Cruz. Olha esse box aqui da Frequência Moda Feminina. É aquelas t-shirts que vendem muito e que todo o ano tem cliente procurando. Aquela malinha fria, tá? Malha de algodão com elastano e que tem um precinho que você vai levar e fazer, com certeza, bons negócios. Do lado da Frequência, você já encontra um box de moda praia, que é do mar. Olha quanta variedade de bons produtos, Mari. Tem desde biquínis maiores, tem infantil, tem adulto, tem a blusa de proteção UV. Tá vendo esse macacão? Muita gente procura, Nara? E se eu estiver procurando uma roupa pra praticar um esporte marítimo... Ó, aqui no Moda Center tem de tudo. O que você não achar que você não encontra mais em nenhum outro lugar. E com o melhor preço do Brasil, porque aqui você compra direto de quem fabrica. Tá vendo essas blusas de proteção UV? Isso aqui é super tendência nesse verão. Então, claro que quando você vem ao Moda Center, que vai comprar produtos de moda praia, você precisa levar também as blusas de proteção UV. Porque todo papai, toda mamãe tem que comprar isso pra família toda, né? Porque no calosão que tá fazendo, tem que se proteger. Aqui também nós já encontramos jeans pra você. Aqui no setor amarelo é muito forte, tá? A tendência de jeans. Você encontra desde vestidos, calças, infantis, adultos. Olha a quantidade de shorts masculinos que eu encontro aqui nesse box, tá? Vem pra cá, ó. Macacão, modgrife, tá aqui no setor amarelo do Moda Center Santa Cruz. Com todos esses produtos. Muita gente me pergunta, Nara, tem macacão no Moda Center? Tem, menina. Tem macaquito, tem colete, tem macaquito com elastano, tem sem elastano, tá? Tem muita variedade. Então, pra todos os estilos, você encontra aqui no Moda Center. Porque moda, você já sabe, né? A moda muda, mas o estilo continua muito forte. Quando você sai aqui dessa avenida, que é um cruzamento de um setor, segmento, setor pra outro, você já se depara direto com a praça da alimentação, que tem, assim, muita qualidade, tá? Você escolhe se você vai comer pagando no peso ou se você vai já pagar um valor estimulado pelo restaurante. E tem várias opções. Todos os setores do Moda Center tem a sua própria praça da alimentação, mais oferta, mais comodidade pro cliente. Olha só, esse restaurante que a Dona Ana aqui faz todo um capricho, todo um mimo pra o seu cliente, né? Dona Ana tá no setor amarelo do Moda Center e é assim, ó, um capricho. Olha a decoração da Dona Ana. Ela realmente acolhe seus clientes com todo bom gosto. Todas essas mesinhas aqui, ó, que estão decoradas, é da Dona Ana. Então você vem aqui, você pode almoçar, né? Jantar, fazer sua refeição. Muito legal. Vem cá, menina. Quando você chega, às vezes, que estaciona lá na frente, no setor laranja ou no azul, e muitas vezes você já acha que encontrou tudo nos primeiros setores. Não é. Minha dica pra você é, anda todo o Moda Center, visita. Porque todo setor tem as suas peculiaridades, né? Tem aqueles achadinhos de modas incríveis que só o Moda Center reserva pra você. Porque é muita criatividade, né, gente? Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui um segmento que tem crescido muito no país, que é o segmento de moda evangélica. Tô falando aqui da Arca do Céu. A Arca do Céu trabalha com camisaria de algodão, tá? 100% algodão e com aquelas frases, né, de referência, de mensagens bíblicas, que todo o público cristão procura. E a Arca do Céu é uma das especialistas no segmento de moda evangélica aqui no Moda Center. Tá aqui no setor amarelo do Moda Center. Você pode levar as texturas tanto femininas como masculinas, tá? Então, aqui, Mari, com a Arca do Céu, eu encerro do setor amarelo. Vamos dar uma passadinha lá no setor branco e mostrar tudo pra você? É isso aí, Nara. Obrigada pelas dicas. Como vocês viram, tem muita coisa bacana aqui no setor amarelo. Muito movimentado o Moda Center, carros e ônibus chegando. O Brasil inteiro vem comprar aqui. Muita variedade e a gente não vai parar. Vamos continuar mostrando um pouquinho da movimentação pra vocês. Agora, direto do setor azul, com Bruna França, que está lá e vai mostrar todos os detalhes pra vocês. É isso aí, Bruna. É com você. E aí, Mari França. Agora estou direto do setor azul, aqui no Moda Center Santa Cruz. Pra ser mais precisa, estou na Rua G. E aqui no box da John Paul, que tem camisaria masculina, adulto e infantil, de muita qualidade. Vê cada modelo lindo de gola careca, gola polo. Esse lado aqui que a gente está do box é a linha adulta. Ali do outro lado, ainda é John Paul e é a linha infantil. É muita coisa linda pra você levar pra sua loja dessa linha masculina. Tanto gola careca, como as mais arrumadas gola polo. Você encontra uma variedade imensa aqui. E já... e tem feminina também, ó. Esse vestidinho aqui, de malha com algodão. Gente, a qualidade dos tecidos. Só vindo aqui, pegar e ver pra crer. Porque é uma qualidade indiscutível. Olha, esse tecido aqui é um piquê com o punho e a gola polo. Bem lindo. E aqui do lado, a gente já vê mais peças em gola polo, agora para as mulheres. Tanto tem os vestidos, como tem as blusas polo em moda feminina. Aqui também, vizinho ao box da John Paul, na Rua G. Esse box aqui é o box 16, no setor azul. E eu já vou caminhando com vocês, mais um pouco aqui, pra outras áreas do setor azul. Pra mostrar o que vocês podem encontrar aqui nesse setor, para levar pra loja de vocês. Em todos os setores do Moda Center Santa Cruz, você encontra todos os segmentos, como vocês já sabem. Mas não custa lembrar, né? Moda infantil, lingerie, moda praia, fitness, modinha feminina, moda masculina, social, mais descolada. E agora, falando em moda feminina, eu tô aqui no box da Decaroca, que tem uma modinha feminina muito diferenciada. É uma das marcas que tem esse diferencial aqui no Moda Center Santa Cruz. Trabalha com muito da tendência e com peças feitas especialmente para as mulheres. Olha só, esse body tá a cara do verão, não tá não, meninas. Olha só, todo estampado com coqueiro. As combinações de cores da estampa, tá bem a cara do verão. Tem vestidos curtos, vestidos midis, tem calças pantacurtas. Olha essa aqui com estampa bem étnica, misturando um floral. Tá linda, linda. Fiquei apaixonada. É um conjunto com croupede. Esse daqui é um vestido, olha. Tem uma faixa lateral, esse ombro a ombro que é bem tendência também. Você pode levar o melhor da moda masculina, da moda feminina, para o seu cliente aqui no Moda Center Santa Cruz. Olha só esse basiquinho aqui, tubinho preto, também do box da Decaroca. Tá lindo. E tá aí o endereço na tela. Todos esses que a gente sempre visita, vem aqui no Moda Center. Vocês já encontram aí os endereços e vai anotando, porque é muito importante quando vocês vêm aqui para o Moda Center, ter essa listinha para vocês saberem como chegar às lojas, como chegar aos box que vocês querem fazer as suas compras. Já vai bem mais direcionada. Eu já tô aqui, olha, olhando para essa marca. É a Nega... Deixa eu ver o nome. Nega Bella, que é um box com várias opções de vestidos aí, mais um pouco de moda feminina, para vocês levarem para os clientes de vocês. Vestidos básicos, de todas as formas, né? Modelagens ombro a ombro, modelagens regata, modelagens mais cavadas. E são peças atemporais, que vocês vão vender em toda época, que todas as mulheres sempre procuram peças básicas para saírem arrumadas. E é muito legal esses vestidos. Dá para fazer muitas combinações. Agora vamos procurar mais outras dicas de onde vocês comprarem, aqui no Setor Azul. Como eu falei, semanalmente todos os lojistas trazem novidades da moda aqui para o Moda Center Santa Cruz. São compradores, atacadistas de todo o Brasil que vêm fazer seus negócios aqui no Moda Center Santa Cruz. Olha essa linha aqui de lingerie, linha de sustentação de lingerie. Tem os bores, tem os macaquinhos, tem as camisas, né? Que são mais nessa área de sustentação. Tem muito uma moda tipo para gestante também nessa lingerie. Olha só a sustentação, como as calcinhas mais largas. Acho que trabalham com shortinhos também para colocar para o debaixo das roupas. Então, eu mostrei os vestidos e muitas das clientes de vocês podem procurar peças assim para colocar por debaixo da moda delas, né? Então, aqui também você encontra lingerie, moda de sustentação. Muita variedade para levar para os seus clientes. E agora a gente vai finalizar aqui no Setor Azul. Estamos chegando nessa loja de infantil. Eu amo muitas marcas aqui do Moda Center Santa Cruz. E a ABC trabalha com diferencial na qualidade, na variedade, no estilo da moda que eles fazem para as crianças. Vai do PMG, que é de meses até um ano. E trabalha também no infantil, dois, quatro, seis, até o oito anos. No feminino, eles trabalham até os dez anos. E são muitas opções. Todas as peças são com estampas diferenciadas, bordados diferenciados. Tecidos planos também. Eu vou procurar aqui um vestidinho para mostrar a vocês, desse feminino. Olha só, que peça linda. Eles trabalham com neoprene também. Olha, peças diferenciadas. Tudo é feito lá na própria empresa. Eu já estou vendo aqui um conjunto da mesma família desse vestido. Olha só, que lindo. A gente está na BC Moda Infantil, no Setor Azul. E como eu falei, eles trabalham com a linha para meninos e meninas, a partir do baby, que é do PMG, até o oito anos, o dez anos no feminino. E por aqui, Mari, eu vou encerrando as minhas dicas no Setor Azul. E quero também, né Mari, já convidar o pessoal para vir para cá para o Moda Center Santa Cruz. É uma oportunidade grande de realizar negócios. comprar muita variedade, uma moda de qualidade e o preço, né? O Moda Center é imbatível nos preços. Então, vem para cá o atacadista que está aí querendo levar a moda diferenciada, com mais velocidade, porque aqui a moda gira mais rápido. Não sei se é uma informação que os clientes sabem, mas aqui, semanalmente, tem novidade, Mari. E é muito importante esse passeio que a gente está fazendo para o pessoal conhecer e ver, comprovar, que vale a pena vir para cá para o Moda Center Santa Cruz. Então, chama aí alguém mais de outro setor para mostrar o nosso gigante da moda para os internautas. É com você, Mari França. Obrigada, Bruna. Setor Azul aí, cheio de novidades, muita coisa bacana, muita variedade. Como vocês viram, não deixa a desejar nenhum setor aqui do Moda Center Santa Cruz. Tudo você encontra aqui, todos os segmentos. A movimentação continua, a live também. E agora eu vou chamar para vocês o Rodolfo, direto do Setor Verde, que continua com Jorge Peitosa, fazendo essa caminhada aí no Moda Center Santa Cruz e mostrando um pouquinho para vocês. Rodolfo, é com você. Oi, Mari. Olha só, a gente já está aqui no Setor Verde. Saímos do vermelho e continuamos o nosso passeio, o nosso papo com empreendedores, clientes de todo o Brasil, mostrando as novidades e as oportunidades de negócio que você que está acompanhando a nossa live vai ter, se você vier conhecer o Moda Center. Ruas, boxes, lojas, uma estrutura incrível. E aí vamos continuar esse passeio, né Jorge? Está gostando do passeio? Estou adorando. Olha aqui agora, infantil aqui que a gente acabou de achar. Eita, que massa. Tudo bem? Boa tarde. Você que é vendedora aqui? Sou. Como é o seu nome? Elisângela. Elisângela, você é a dona do negócio ou você trabalha para alguém? Eu sou dona do negócio. Que maravilha, Elisângela. Parabéns. Me diz uma coisa, você é de que cidade aqui de Pernambuco? São Caetano. São Caetano pertinho aqui de Santa Cruz, né? Me diz, ó, você vende mais em atacado, mais em varejo? Como é que funciona? A ideia é vender mais em atacado, né? Mas o varejo sempre sai. Sempre sai, né? Muito bem. Aqui o teu cliente encontra preço, custo-benefício do produto também. Como é que esses produtos você produz lá em São Caetano também, é isso? Não, eu pego das fábricas de lá. Ah, muito bem. Então você acaba sendo uma ponte atacadista desses clientes que vêm para o Moda Center. Uma coisa bacana, Jorge, que eu queria até comentar contigo, é que, assim, toda a região participa dessa punjança, desse burburinho econômico. Comenta com a gente, o que você acha sobre isso? É, eu acho interessante isso, assim, de ser mostrado e dito. Porque, assim, Santa Cruz é o ponto de referência através do Moda Center Santa Cruz, né? Mas não é alimentado unicamente, exclusivamente, por quem produz aqui, né? Toda uma região, seja de Pernambuco ou até de outros estados aqui vizinhos, que alimentam o Moda Center Santa Cruz em função da venda de atacado. Muito bem, é isso mesmo. Elisângela, obrigado, viu? Obrigado por estar participando disso tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Bons negócios. A gente se vê depois. Olha só, continuando aqui o nosso passeio, eu queria conversar com... Moça, boa tarde, boa tarde, tudo bom? Vamos bater um papinho aqui comigo, pra gente conversar. Vocês são daqui da cidade mesmo. De onde vocês são? Maceió. Maceió, bem-vinda, bem-vinda. Me conta uma coisa, qual é o tipo de produto que você está procurando aqui no Moda Center? Vestido longo de macacão. Vestido longo de macacão. Você revende moda feminina ou você está comprando pra família? Não, eu vendo. Ah, que maravilha. E aí, sucesso nas vendas? Sucesso, maravilhoso. Sucesso, boa. Arrasou, arrasou. Me diz o teu nome? Cícera. Cícera, parabéns e muito obrigado. Sempre bem-vinda, tá, Cícera? E o seu nome? Volta aqui, mulher. Tô horrorosa, Fátima. Ô, mulher, tá horrorosa? Não, tá fina e elegante. Ó, Fátima veio pro Moda Center. Desarrumada? Não. Ela veio prática, pra evitar o calor. Veio de tênis, veio de leg. Fátima, tu arrasou, mulher. Deixa... Ó, aqui, o estilista Jorge Feitosa. Jorge, o que é que você achou? Ela tá perfeita pra empreitada, né? Você não vem aqui de salto alto, vestido long. A gente já veio de Santa Cruz. Não, de Turitama. E agora veio pra cá. Ah, que massa. E esse sacolão aqui, tá enchendo de compras? Ah, já enchi. Todo tipo de olho. É, mostra pra gente aqui. Vamos fazer a cubação. Eu tenho tudo de casa. Ah, foi, já. Beleza, pois então obrigado. E sempre bem-vindas. Um cheiro, um cheiro. Tchauzinho. Tá vendo como é bacana? Maceió. Vindo aqui fazer compras. E levando negócio, empreendedorismo pra essas cidades. Muitas famílias começam esses pequenos negócios. Como mesmo uma oportunidade pra terem uma grana extra. Enfim, realizar um sonho. Empreender, ocupar a mente. É muito bacana tudo isso. Ainda estamos aqui no setor verde. E vamos só caminhar um pouquinho mais rápido pra gente ver uma peça bacana. Eu queria que Jorge comentasse. Ah, chegamos aqui nos vestidos femininos que Fátima tava procurando. Acho que ela vinha desse box, viu? Jorge, olha só. Estampas étnicas, tecidos transparentes. Muito ousadia nesses looks, não é? Muito ousadia. Olha só essa saia. Mas esse vestido com essas listras mais, né, como você disse, étnico, assim, tá bem legal. Agora pro verão, alcinha, né? Sempre aparece, sempre volta. Acho que não tem isso de ter que ser datado. De você comprar uma peça pra durar uma estação. Isso tá fora de moda. Isso não é negócio pra ninguém. A gente pode até pensar, ah, mas toda hora eu tenho que fazer uma coisa nova. E a pessoa... A gente também tem que pensar pra onde vão essas roupas. A história de quem faz suas roupas, né? Acho que é super importante isso dentro de todo o processo. Acho que uma coisa tá ligada na outra, assim. Muito que bem. Olha só, tá um pouco quente porque esse Pernambuco... Esse Pernambuco, ele é arretado. Eu tô aqui suando. Já desmanchou aquele negócio que a gente chama de reboco, né? Porque pra aparecer pra vocês aqui na live, a gente tem que se organizar um pouquinho, cobrir ali as espinhas. Ô, Jorge, você sempre vem aqui em Pernambuco, sempre tá por aqui. Como é que é essa lógica de ter o trabalho? Você mora em São Paulo, mas é daqui. Como é que funciona isso? É, eu moro em São Paulo já há 12 anos. Eu tenho um filho que ele morava aqui em Pernambuco, então eu vinha mais vezes. Eu vinha, tipo, a cada três meses pra cá. Mas agora ele tá morando comigo, então eu venho a cada seis meses. Ou quando tem um trabalho específico, eu acabo vindo pra cá também. E é isso, assim, eu... Enfim, eu não consigo... Sabe? É meu lugar, é minha terra natal e eu amo isso aqui. E, inclusive, o que eu sempre... O que eu acabei postando, às vezes, depois do desfile lá na Casa de Criadores, é que a sulanca me levou até lá. E é isso, a sulanca vai me levar pro resto da vida. Eu tô agarrado na corda dessa pipa e não vou soltar, sabe? E aí a sulanca, essa história da sulanca, como você tem criado esse novo significado pra gente pensar a sulanca como algo além daquele produto depreciado, né? Hoje a gente vive uma realidade em que essa sulanca... É mais uma coisa genérica e mais uma coisa efêmera e lúdica. Não que você tenha que pegar o retalho e fazer a coberta, ou fazer a bermuda toda de retalho. Não é isso. Mas, assim, quando eu falo a sulanca e produzir e vender a sulanca, eu tô falando de uma questão conceitual da coisa. Porque a gente começou isso aqui falando de sulanca. Eu não preciso fazer igual, sabe? Mas, assim, a qualidade é outra, né? As confecções cresceram com maquinário, com tecnologia. Só que eu acho que a gente não pode perder esse termo que é tão nosso e tão bonito, sabe? Porque quando a gente fala em qualquer lugar que eu falo de sulanca, todo mundo fica super interessado pra saber o que é. Nossa, eu nunca ouvi falar o que é isso. E eu falo, é confecção. É moda. E aí as pessoas, ah, mas, assim, já vem com outro olhar. Porque se eu só chegar e falar, ah, eu venho de um lugar que faz roupa, aí elas vão dizer, ah, aqui em São Paulo também tem. Ah, lá em Santa Catarina também tem. Mas sulanca só tem aqui. E isso passa a ser muito mais uma temática, uma bandeira temática, um posicionamento temático e lúdico, como você falou, que favorece esse histórico todo, mas que aí, pelo que você tá vendo aqui na live, a gente tem hoje uma infinidade de produtos e de cenários incríveis, assim, desde a pequena empresa até o grande player, a grande fábrica que tá confeccionando com muitos funcionários. Movimentando o comércio, movimentando a economia, e eu acho que isso é o mais interessante. Mas é interessante também a gente manter a história, como tem agora o Museu da Sulanca, né? Eu acho que eu até faço um apelo pra vocês, né, aqui da região de Santa Cruz de Capibaribe, que puderem contribuir de alguma forma com material, seja um objeto, seja uma história oral, sabe? Liga pro Moda Center, entra em contato, manda uma mensagem e diz, olha, minha avó, ou eu mesmo trabalhei, ou eu sei dessa história, sabe? Porque história não só tá através de um objeto, eu acredito muito na história oral. E por conta da gente, justamente, querer, de certa maneira, durante um tempo, esquecer dessa história da Sulanca, muita coisa vai se perdendo e depois não se sabe de onde veio, como começou. E é muito importante isso. Então, faça um apelo. Faça um apelo. Vocês que conhecem a história de como surgiu, quem foi a primeira pessoa, o primeiro grupo, sabe? Contar isso e registrar isso. A gente tem que ter isso datado, registrado, pra todo mundo entender que é nosso, e que esse nosso, eu não tô querendo ser bairrista, eu tô dizendo, é nosso porque começou aqui, mas que isso pode ser dividido com todo mundo, entendeu? Tá vendo, gente? Ó, esse apelo é muito importante. Vocês podem entrar em contato com os telefones do Moda Center e também nas redes sociais. Mariana, isso, arroba Moda Center, no Instagram, no Facebook. Mariana, olha só, a gente agora vai encerrar a live, Jorge. Muito obrigado por ter vindo. E aí, você que tá acompanhando, obrigado também. Mariana, agora é com você. Segue daí e mais outros nossos amigos que estão fazendo essa live hoje. Até mais! É isso aí, gente. Como vocês viram, o setor verde cheio de novidades. E que visita bacana, mais uma vez, essa de Jorge Feitosa aqui mostrando e contribuindo um pouquinho aí com algumas informações. E agora a gente vai chamar Nara Leandro no setor branco, que ela vai mostrar mais um pouquinho aí da movimentação pra vocês. O setor branco é um dos setores que tem vários tipos de segmentos no Moda Center Santa Cruz. Vocês encontram tudo o que vocês procuram também aqui no setor branco. Nara Leandro, é com você. Aqui no setor branco, Mari, eu achei uma loja linda, viu? A Juju Caju, menina, que trabalha com a malha Marisol. É um tecido, assim, muito, muito recomendado no Brasil inteiro, porque traz muito conforto pra criançada. A Juju Caju trabalha com conjuntos. Você tem peças que tanto tem peças em jeans, como a malha da Marisol. Como tem vestidinhos aqui, ó, todo em malha, em cóton, tá? Pra criançada se vestir bem. A mamãe que quer garantir o conforto do seu filho, vem na Juju Caju e é a certeza de bons negócios. O lojista, que tem loja infantil também, que procura aquele mínimo e o melhor preço. Juju Caju chegou pra atender a tua necessidade, viu? Olha que conjunto lindo, Mari, que tem aqui. Qualidade Juju Caju, preço Moda Center Santa Cruz. Você já sabe, né? Todos os tamanhos, modelos e variedades, aqui no Moda Center você encontra. E a Juju Caju veio agregar o segmento de moda infantil e infanto-juvenil. É muito capricho e é certeza de bons negócios. Eu mesma adoro levar pra Sofia, viu? Porque é muito conforto. E mamãe não abre mão de garantir o conforto do filho. Então, Juju Caju tá no setor branco do Moda Center Santa Cruz pra receber você. Além da Juju Caju, nós temos também marcas como a Zorri, que trabalha com multimarcas em jeans, menina. Olha a quantidade de produtos que a Zorri traz pra você. Tem também a Andirá, que eu vou mostrar pra você, que tá com uma coleção incrível. Com cores do verão, com tendências em jeans, aquele short detox, detonado lindo, sem elastano e também com elastano. A lavagem diferenciada, né? Essa lavagem mais clara, a Andirá veste tanto atacado como varejo, né? O lojista ou cliente vem aqui comprar a loja Andirá. Olha o movimento dessa loja, porque o cliente sabe onde tem qualidade, bom preço, viu? A Andirá trabalha com o segmento de moda feminina e também masculino. Toda linha de produtos em jeans, produção própria, a Andirá traz pra você. Tem cores e tem também as lavagens especiais, como eu já mostrei pra você. Essa calça, por exemplo, com elastano, garante com certeza uma excelente vestida. Assim, na hora que o teu cliente põe essa calça, não deixa na tua loja de jeito nenhum, menina. É certeza de bons negócios. Aí na Andirá você encontra tanto o feminino como o masculino. Calças, bermudas, blusas. Tem muita coisa bacana aqui pra você com descontos especiais para atacadista. Você já sabe, o maior centro atacadista de confecções do Brasil reúne todos os segmentos da confecção pra garantir o maior mix na tua loja e as melhores vendas. As sacoleiras sabem que aqui é certeza de bons negócios. Semanalmente, quando elas chegam nas lojas, elas encontram as coleções que são do fast fashion, né? Ou seja, semanalmente tem novidade pra você. Desde bores, como vestidos, desses que eu encontrei aqui na Brado, né? Você encontra um vestido que tem um caimento perfeito no seu corpo, com estampas exclusivas. Aqui na Brado o cliente encontra também as regatinhas, os bores. Olha esse bore que coisa mais linda que tá. Aí já leva o shortinho, né? Já faz a compra casada, porque é garantia pra você. Tem também a loja da Sensitiva, que tá aqui cheia de oferta de vestidos de festa. Olha só, esse vestido por 50 reais. Já falei pra você do preço do Moda Center, né? É o melhor, menina. 50 reais, um vestido lindo de festas pra você arrasar aí. Porque tem muita formatura, Mari. Tem formatura, tem casamento, tem muita confraternização. E claro que todo mundo quer brilhar e não quer gastar esse horror de dinheiro, né? Então, aqui no Moda Center você tem todas essas opções. Vou te mostrar agora a loja da Davi Fashion. Referência também no segmento masculina. Olha o capricho dessa loja. É preço de atacado, varejo, exclusividade. É tendência, tá na moda. Então, tá aqui na Davi Fashion. Olha esses shorts aqui de moletom com estampas exclusivas da Davi, viu? Pra fazer aí o teu fim de ano inesquecível. Davi Fashion trabalha também com jeans e com as camisetas. Desde gola polo, gola careca, estampadas e lisas, tecidos de algodão. 100% algodão é garantia de conforto e qualidade, viu? Tem o regatão, que agora no verão usa demais. E tem também a blusa de gola careca, que é atemporal, né? Ou seja, vende todo ano. Então, vem pra cá, vem na Davi Fashion se você tá procurando moda masculina. Como eu falei, todos os setores têm todos os segmentos. Então, ó, saindo aqui da Davi Fashion, que tem toda essa infinidade de bons produtos pra você, eu vou te mostrar uma loja linda que vende moda praia e que tá fazendo um sucesso tremendo. Que é aqui, ó, Patota d'água. Patota d'água vende maiores, biquíni, família toda, conjuntos pra família toda. E as saídas de praia da Patota d'água, eu simplesmente sou apaixonada por elas. Aqui na Patota d'água, a cliente compra o biquíni e a saída de praia na mesma estampa. Isso é exclusividade aqui da Patota, do Moda Center, que trabalha com essa perfeição de detalhes, né? Então, se você tá procurando aquele maiô, que também serve como um bode branco, pra romper o ano assim, linda, maravilhosa. Ou aquele biquíni branco pra você chegar no dia 1 de janeiro, tomar aquele banho de praia, né? Maravilhoso. Então, menina, a Patota d'água traz pra você essa oferta. Agora, se você quer muito ouro em 2019, Inchalá que venha. Tem muita coisa bacana pra você. Eu sou apaixonada aqui pela moda do Moda Center e tenho muito orgulho de apresentar essas marcas que realmente se diferenciam, porque traz muita qualidade pro cliente, pro atacadista, pro varejista. Olha só, olha o capricho da Patota d'água pra vestir a família toda, tá? Todos os tamanhos. Tem masculino, tem feminino, tem infantil e infanto-juvenil. Desde a proteçãozinha da criança até a saída de praia, toda a linha com estampa exclusiva, com aquele capricho de combinação que toda família quer, né? Então, se você quer chegar bem no teu verão, quer virar o ano assim de uma maneira extraordinária e quer, claro, a oportunidade de começar o teu negócio ou de recomeçar a tua vida, minha mensagem eu quero encerrar aqui, direto da Patota d'água, que é uma marca que tem nos orgulhado, tem enchido o Moda Center de orgulho e com certeza é uma das referências que eu trago pra você nesse dia, nessa live. Menina, vem cá, deixa de perder tempo e procrastinar a tua vitória. Moda Center é o teu lugar. Voltando lá do setor branco, como vocês viram e eu falei pra vocês, tem muita coisa bacana, muita variedade. Nara mostrou todos os detalhes pra vocês. E lembrando que aqui no Moda Center Santa Cruz vocês encontram seis praças de alimentação, uma em cada setor. E aí vocês podem tomar café, podem almoçar, podem jantar. Tudo feito com muito carinho aqui pra vocês que vêm do Brasil inteiro comprar no Moda Center Santa Cruz. E aí vamos continuar com essa live, mostrando mais um pouquinho da movimentação. E agora vamos para o setor laranja. E lá está Bruna França pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Vai Bruna, mostra aí o que você achou do setor laranja do Moda Center Santa Cruz. É isso aí Mari França, estou aqui diretamente do setor laranja no Moda Center Santa Cruz. E vou mostrar um pouco aqui do que os clientes podem encontrar nesse setor. E antes que vocês aí perguntem, eu sou Bruna França, ela é Mari França, mas nós não somos irmãs, tá? Somos amigas, parceiras aí de trabalho. E conhecidão aí desse nosso sobrenome, sei igual, mas vamos lá. Aqui a gente está na loja Camboriú, que é uma loja muito completa. Assim como tantas lojas que temos aqui no Moda Center Santa Cruz. E eu já vou entrar com vocês, porque olha, tem tudo de moda praia, fitness também, mas aqui logo quando a gente entra, a gente já pode observar as colmeias, que tem as peças com várias estampas, são biquínis, maiôs. Olha essa saída aqui, que linda. Meio flúor a cor, né? Nessa vibe neon, com a renda. E a marca também trabalha com peças de proteção UV, tá? Aquelas camisas que você vai pra praia, vai pro treino, são muitas opções. Olha como a loja é grande. Vamos dar aqui uma panorâmica pra vocês. Do tanto de espaço que tem aqui, até porque a variedade da Camboriú é enorme. Ela fica localizada no setor laranja. É nesse setor que a gente está agora. E olha só, tem pra mulher, tem pra homem, tem pra crianças, meninos e meninas. Então, abrange todas as idades. E é uma ótima oportunidade pra você que é atacadista, levar marcas reconhecidas, assim como a Camboriú. Temos várias empresas aqui, que tem mais de 10 anos de mercado no Moda Center Santa Cruz. Então, a qualidade que você vai levar da moda para o seu cliente é muito boa. E eu estou aqui com a gerente da loja. Tudo bom? Como é seu nome? Gilmara. Gilmara Kelly, que vai aqui falar um pouco pra gente, que assim, os lojistas, eles já estão programando as compras pra janeiro, inclusive, né? Que vai chegando aí, o pessoal vai pra praia. Então, já começa a procurar nas lojas. E o que é que aqui na Camboriú, ele vai encontrar pra levar pra sua loja? Aí, Bruna, aqui nós já estamos com toda a nossa coleção, já de verão, 2019, já está toda na loja. São peças com tendência da moda, né? Você sabe que a gente é uma empresa que preza muito por isso, pela qualidade, pela moda. Então, o cliente já pode vir cá preparar seu estoque, né? Pra o verão. Esse ano, o carnaval vai ser um pouquinho mais tarde, né? Mas a gente já está adiantando. E é interessante que o cliente venha até nós, porque dá tempo pra ele preparar e se organizar direitinho. E aí, a gente já está com toda a loja abastecida, com a nova coleção. Muito obrigada, Gilmara. A Camboriú está de parabéns. E é isso aí, uma das lojas que você vai encontrar no setor laranja. E a gente vai prosseguir aqui nessa visita pelo setor laranja pra mostrar para vocês muito mais da moda que encontra aqui no Moda Center Santa Cruz. A gente já vai saindo aqui. Por aqui tem algumas peças em promoção também, tá? Não só coleção, mas eles também têm peças na promoção aqui na Camboriú. Mas agora a gente vai pelos box para procurar mais peças e dar dicas a vocês. Eu já vou mostrando aqui, ó, esse box que é repleto de peças jeans masculina, bermudas e calças. Olha a variedade das lavagens. As calças também sociais, calças jeans. E é muito interessante pra você, atacadista, levar esse tipo de peça para o seu cliente. Vamos olhar aqui mais outros boxes. Tá um pouco difícil de andar aqui hoje. Tá sendo uma das maiores feiras do ano, minha gente. Muita, muita gente aqui no Moda Center Santa Cruz. E é isso, tá? Moda Center Santa Cruz é a certeza de ótimos negócios. Já vou olhando aqui uma moda fitness, se eu não me engano. Aqui, olha, muitas peças. Macacão, regatas, calças legs, blusas básicas, short size. Olha esse short size aqui, como ele tá maravilhoso. É da Esquadrão Fitness, né? Isso, esse box? Aí, a Esquadrão Fitness, uma marca com uma variedade muito grande também de peças para treinar, para fazer exercícios e levar isso aí para o seu cliente. Você que trabalha com Moda Fitness aqui no Moda Center Santa Cruz, tem muitas opções. Peças lisas, peças estampadas, tops. Aquele macacão ali, olha, como tá lindo. Uma estampa bem alegre, bem colorida. E vamos procurar mais coisas aqui no setor laranja, para mostrar para vocês. Eu não tô nem olhando para a câmera aqui, porque eu já tô, com a minha visão, procurando aqui mais box para mostrar a vocês. Olha, eu já tô vendo aqui esse de saia. Olha cada estampa linda de saia. Saia feminina. A moda, tipo moda evangélica, tem crescido muito esse mercado no nosso país. E aqui, ó, nesse box, você encontra saias lisas, saias estampadas. É a partir de que tamanho? A partir G e GG. G e GG. Então trabalha com a linha Plus, né? Isso? Olha aí, peças tamanho Plus Size. Vocês sempre perguntam para a gente onde é que encontra tamanhos maiores. Aqui no Moda Center tem diversidade de tamanho. Já tô pegando o cartãozinho aqui, para a gente colocar tudo certinho, o endereço para vocês acompanharem. E quando chegar aqui no Moda Center, tá procurando Plus em saias para levar para a sua loja. Vem aqui no box do... Como é o nome do senhor? Valmi. Vem aqui no box do seu Valmi. A marca dele é a Desejo da Moda. Muito obrigada, seu Valmi. Ótimos negócios. Então vamos lá conferir mais opções aqui no Moda Center Santa Cruz. Olha esse box aqui, que tem de infantil, uma variedade grande de conjuntinhos. São várias peças, saias, de shorts, tudo com estampas, bordados diferenciados. Moda infantil aqui no setor laranja, é na Flor Morena Kids. Várias opções para as meninas. Agora vamos para mais opções. Olha um box também de Moda Infantil, ó. Que tem Moda Praia, além dos conjuntos. Olha aqui esse box da Tra Kids. Tudo bom, Cíntia? Mostrar aqui para o pessoal que quer comprar a Moda Infantil no Moda Center. Tem também agora a Moda Praia, né, para adulto aqui no box. E olha só, cada estampa linda é o box da Tra Kids. Tem conjuntos também, né? Conjuntos também. Olha aí, para você levar o melhor da Moda Infantil para a sua loja. Aqui no setor laranja é o box da Tra Kids, tá? E vamos lá para mais outras opções. Muito obrigada para mais opções. Agora eu vou mostrar a vocês diferenciado. Uma dica diferenciada que vocês acho que não viram tantas opções por aqui. Mas tem sim, no Moda Center Santa Cruz você também encontra calçados. E olha só, esse box na Rua Jota, box 23, box com calçados. Tem para menino e para menina. E olha só a variedade, cada um lindo. Não, esse aqui já está até combinando com minha sandália. Está muito lindo, todo brilhoso. Olha só. Já dá para a gente fazer a combinação mãe e filha. Eu não tenho filha, mas eu tenho sobrinha. Então dá certo. Vou levar para a minha sobrinha. E olha só a variedade enorme. Então, é uma outra opção que você também encontra aqui no Moda Center Santa Cruz. Tudo o que você precisa para a sua loja. Desde a montagem, né? Que a gente já viu também que aqui tem loja de manequins. Tudo você encontra aqui no Moda Center Santa Cruz. E essas foram as minhas dicas aqui direto do setor laranja, Mari França. Agora você vai chamar aí o próximo setor. É com você, Mari. Obrigada, Bruna. Então, gente, como vocês viram, nós mostramos todos os setores do Moda Center Santa Cruz. São seis setores. Muita variedade em compra. É um mundo, esse gigante. Vocês encontram várias novidades aqui. Todas as semanas as empresas trazem coleção nova. O Brasil inteiro vem comprar no Moda Center Santa Cruz. E você que está aí nos assistindo, se não conhece, vem para cá que você vai gostar. Você vai se surpreender com a variedade que vocês encontram aqui. E não terminou a nossa live, viu? A gente vai falar um pouquinho de dicas para o Réveillon aí. Estamos em dezembro. Meados aí do Réveillon. E está todo mundo procurando o look. E a Alamuniz vai trazer algumas dicas de look masculino que vocês encontram aqui no Moda Center Santa Cruz para arrasar aí no final do ano. Oi, gente. Eu sou a Alamuniz e hoje estou no Moda Center Santa Cruz para gravar um especial fim de ano. Isso mesmo. Qual look você vai usar para o Réveillon 2019? Focado em moda masculina, você que acha que é complicado vestir um look ideal para o fim de ano, vou desmistificar e te ajudar. Porque aqui no Moda Center você vai encontrar. E para a gente começar, estou aqui na loja Galzone para mostrar para vocês quantos looks especial você encontra aqui. Bom, primeiro quero te falar que a maioria dos homens e mulheres, eles sempre acertam no branco. Por que o branco? O branco é uma cor que a gente pede tranquilidade, paz para as nossas vidas. Mas acredita-se que as cores que estamos vestindo, tanto por cima quanto por baixo, são desejos especiais no ano vindouro. Então é por isso que a partir de agora eu te mostro muita coisa bacana que você encontra nessa loja. Olha só, para quem procura paz, tem aqui a parte completamente branca. Um look especial para quem procura amor, esse vermelho aqui, gente, é uma dica especial. Já para quem quer acumular riquezas, gente, olha só este amarelo aqui. E aí a infinidade de cores que você encontra aqui na loja Galzone. Mas o bacana é que aqui você pode montar o look completo, além das camisas, polos, camisas sociais, essas que vocês estão assistindo agora, você também encontra um jeans muito especial. Vem acompanhar comigo aqui na loja Galzone. O bacana também é que aqui você encontra moda infantil, adulto e também plus size. Deixa eu chegar aqui nesse balcão para mostrar para vocês aqui, olha, a diferença, essa calça maravilhosa, completamente branca, esse jeans aqui mais light, um jeans leve, né? Lembrando que a gente está vivendo épocas de muito calor aqui no Nordeste, mas aí qual vai ser o clima na tua cidade? Então pesquisa para você escolher entre um jeans mais denso ou um jeans mais leve. Gente, olha só essa tendência, essa moda aqui, destroyed. É isso mesmo, o jeans agora vai incorporando tendências para o fim de ano e o branco é sempre um acerto. Chegando aqui na loja Victara, olha a proposta que eu encontrei deste carinha aqui. Gente, olha essa combinação no jeans para você arrasar nos fins de ano, nas festas e sair com aquele look estiloso. Ele traz uma sobreposição em camisa jeans, manga longa, com essa camisa branca e essa bermuda off-white que trazem toda a elegância que você precisa para arrasar nas festas de fim de ano. E o bacana é que aqui na loja Victara você também encontra variedade em jeans, incluindo o jeans branco. Esse que você vai usar como base para montar o seu look ideal. E aí fica a dica, escolha sempre camisas e bermudas ou calças o mais clean possível, o mais liso possível. Não invista em tantas estampas, porque um look limpo faz com que você acerte e sem estar brigando nas festas de fim de ano. Você vai estar elegante, com estilo e bem-estar. Mas para você que vai à praia e procura um look mais leve, descontraído, estou na Rota do Mar e te apresento a nova tendência. Esses shortinhos curtos que você encontra passeando por aí, aqui na Rota do Mar você pode montar o seu estilo, o seu bom gosto com toda a variedade de cores. Mas olha, tem novidade. Esse aqui é a bermuda, é uma bermuda boardwalk, é lançamento aqui na Rota do Mar. É estilo surfista, é bem leve, é bem light. Para você que também procura o shortinho estilo vôlei, deixa eu pegar um outro aqui, bem diferenciado. Para jogar com aquela camiseta branca, é um look bacana, divertido para fim de ano e você não vai perder a elegância. E aqui, mais uma proposta dessa vez, monocromática, para você não errar na combinação. Lembra, não importa como você vai romper ano, o que importa é que você tenha estilo e bom gosto na hora de montar o seu look. E para finalizar, o meu look de hoje é um look John Cunningham. Escolhi a linha resort, porque traz elegância, estilo e conforto nessa bermuda de moletom, nesta camisa básica de tecido 100% algodão e com esse detalhe super leve aqui, que vai dar só aquele charme para você não ficar também completamente liso. Mas olha, uma combinação de um relógio, um sapato num tom caramelo e você que gosta de boné, aqui também você encontra com muito estilo, com muito bom gosto. Quer conhecer mais da John Cunningham? Vem aqui no Seto Azul e confere essa aqui. Gente, olha essa proposta aqui, um look reveillon piscina. Muito lindo, mas tem muita coisa bacana para você encontrar aqui, além de um atendimento especial. A John Cunningham traz boas vibrações para você neste Réveillon, neste ano 2019, vindouro e que você seja sempre feliz. Gente, eu sou Alan Muniz, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu deixei para você aqui, nessa live do Facebook Moda Center Santa Cruz. Você é nosso convidado, você é cliente atacadista, você é cliente varejista, vão encontrar o melhor para você romper ano com estilo. É isso aí, Alan Muniz, muito obrigada pelas dicas, muito bacana aí as suas dicas, as suas informações. Então você que tem loja masculina e está procurando look aí para levar para o teu cliente, o lugar aqui no Moda Center Santa Cruz, como vocês viram, tem muita novidade. Alan deu um show aí nas dicas e é uma pena, mas a nossa live está chegando ao fim. E eu quero agradecer aí a todos os espectadores que estavam nos assistindo, aos internautas, pelos comentários, as curtidas. Gente, muito obrigada por estarem nos acompanhando e como eu já falei, vou repetir para vocês. O Brasil inteiro compra aqui no Moda Center Santa Cruz e só está faltando você aqui nesse gigante para fazer suas compras e encontrar o que você procura. Com certeza você vai achar aqui no Moda Center Santa Cruz. Obrigada e até uma próxima live. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri